Eu tava passando pela minha dificuldade do vestibular, e aí eu lembro até hoje que eu tava procurando as faculdades, isso virou uma febre, isso foi em 2012, era uma febre pra quem tava se preparando pro vestibular, a galera do cursinho, não é? E aí tinha lá depressão da faculdade da UF, da UFNJ, as faculdades do Rio de Janeiro, e aí eu falei, gente, mas não tem depressão maior do que o vestibular. E aí eu fui procurar pra seguir essa página, e não existia essa página, falei, não pode ser. Meu espírito empreendedor falou mais alto, falei, agora existe. E a partir de então eu criei, e organicamente aquilo começou a tomar uma proporção enorme, não é? A página tem aí cerca de 2 milhões de seguidores, e ali eu começava, eu partilhava o meu dia a dia. Passei finalmente pro Instituto Federal do Rio de Janeiro, fazia ali o curso de produção cultural, e tive uma oportunidade de aplicar pra um intercâmbio. Então a minha orientadora chegou pra mim, olha, isso aqui você tem. E eu não tinha essa visão. E aí eu cheguei seis meses, a comunidade acadêmica, a comunidade brasileira vai se integrando, a gente vai percebendo necessidades, e o que a gente pode fazer pra perceber isso. E também, como comitante é isso, eu partilhando o meu cotidiano, como aconteceu, o processo de candidatura, envio de documentos. E aí eu notei que muitas pessoas dentro do universo vestibular da depressão, também se surpreenderam com essa possibilidade, e que ficaram pensando, poxa, será que eu posso? E aí eu chegava e falava, por que não? Você pode? Eu consegui, me esforcei, você também pode, existem essas possibilidades. Então quando eu percebi que esse número foi aumentando, eu falei, ok, pera lá, eu preciso escalar isso porque eu não consigo responder, é um por um. Então, a partir de agora, criei o Estúdio em Portugal. E aí eu percebi que isso poderia ser uma oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí